A Web TV Beato Donizete passa a apresentar A Palavra do Pastor Meu irmão, minha irmã, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nós estamos celebrando o vigésimo nono domingo do tempo comum. E o Evangelho deste domingo é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Neste Evangelho, Jesus propõe uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. E Jesus conta a parábola de uma viúva e de um juiz. A viúva pobre e que estava pedindo insistentemente ao juiz para que a atendesse. Este juiz da parábola, diz Jesus, era um juiz injusto, que não temia a Deus. Mas, como esta viúva estava importunando o juiz, ele resolveu fazer-lhe justiça. Então, na conclusão da parábola, Jesus vai dizer, escutai bem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Ele os fará esperar? Deus, que é tão diferente desse juiz injusto, atende, escuta, vem em socorro dos seus filhos e filhas. Se este juiz injusto, que não temia a Deus, atendeu ao pedido insistente de uma viúva, Então, Jesus quer mostrar que, quanto mais Deus, que é Pai, ouve e atende os seus filhos e filhas. O mais importante nesta parábola é o ensinamento de Jesus sobre a necessidade de rezar. De rezar sempre, sem nunca desistir. No dia 15 de outubro, sábado, a igreja celebrou o dia de Santa Teresa de Ávila. Ela é a doutora da igreja e considerada chamada a doutora da oração. Para Santa Teresa de Ávila, a oração é um trato de amizade com aquele que nos ama. Estar muitas vezes a sós com aquele que nos ama. Para a doutora da oração, Santa Teresa de Ávila, a oração é, então, um trato, um relacionamento de amizade com Jesus Cristo. Portanto, a oração é um desejo. Ela é importante, porque é desejo de Deus. E se é desejo, a oração deve ser contínua. Devemos aprender a rezar. Devemos aprender e pedir a Deus a graça de sermos pessoas orantes. A oração deve ser insistente, ensina Jesus. Não porque nós queremos forçar Deus a fazer, a atender os nossos pedidos, os nossos caprichos. Não rezamos para que Deus faça a nossa vontade. Mas, quando Jesus diz da oração insistente, é para buscarmos, acima de tudo, a comunhão com Deus. A oração de súplica, a oração de pedido, é a oração que nos faz tomar consciência da nossa fraqueza, da nossa pobreza, da nossa necessidade. Da necessidade que temos de Deus. A oração deve ser insistente, deve ser contínua, sem nunca desistir. Porque isto mostra que nós precisamos de Deus. Nós somos suas criaturas. Nós somos os seus filhos. Deus é o Senhor absoluto. E quando pedimos, nós estamos mostrando a nossa confiança em Deus. Reconhecendo que Ele pode nos dar a sua graça. Que Ele pode oferecer a nós a sua misericórdia. É preciso rezar sempre, sem nunca desistir. Porque sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. A oração é sempre um desejo de que possamos viver na comunhão com Deus para fazer a sua vontade. Por isso rezamos, para que aprendamos a conhecer e a fazer a vontade de Deus. Nós rezamos insistentemente, não para que Deus faça o que nós queremos, mas rezamos insistentemente, para que entremos na vontade de nosso Deus. E a vontade de nosso Deus é que sejamos perdoados, é que sejamos felizes, é que vivamos na comunhão com Ele e façamos sempre o bem. Nesta celebração deste domingo, vamos pedir a Deus a graça da oração. A graça de sentir em nosso coração a sede e o desejo de Deus. Que o bom Deus lhe conceda a sua bênção, paz e alegria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Web TV Beato Donizete apresentou A Palavra do Pastor A Palavra do Pastor